E aí incríveis, aqui é o Cid do canal Game Over Jamais, tudo bem com vocês? Hoje trazendo mais um vídeo rápido para o canal, hoje eu vou ensinar a vocês como localizar todos os jogos que estão grátis no Playstation 4. Antes de começar, já vou pedir para você deixar aquele tapa no like, se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Incrível, estou aqui no meu Playstation 4 e eu vou aqui em PS Store, PSN Store. Vou abrir aqui, vou colocar, vai abrir aqui. E aqui é incrível, abriu essa que estava para mim. Aqui está falando dos jogos grátis, mas aqui mostra poucos jogos grátis. A gente vai fazer um e-mail que vai achar tudo que está deliberado de graça no Playstation. Então a gente vai vir aonde? A gente vai vir em jogos, vai colocar em jogos. A gente vai descer, não em gratuito, a gente vai descer em todos os jogos, vai colocar todos os jogos, tá? Feito isso, incríveis, a gente vai vir aqui no filtro, aqui vai pegar tudo, né? A gente vai vir aqui, ó, adicionar filtro. Adicionou filtro, a gente vai em preço, coloca grátis, gratuito, né? E vai aparecer 195 jogos. E aqui, incríveis, aparece tudo que está de graça no videogame. É, Trials, igual esse Dragon Ball Xenover's Elite, hein? Libera uma parte do jogo, você consegue jogar online, The Sims 4, FIFA, Rocket League, tem jogos que é o Trials, Demon, uma parte do jogo, mas tem muita coisa liberada, tá? Ó, muita coisa liberada. Ó, Capcom Arcade Station 2, que são jogos de fliperama, ó, muita coisa liberada. Total de 195 jogos. Esse jogo aqui é legal também. Divek Note. Ó, muita coisa liberada. Então, pra você resgatar, você pode ir testando aqui, por exemplo, é o Trials, o Firequise 6, o jogo completo, aqui a demo do 4. Então, tem os jogos grátis, ó, os jogos de pesca grátis. Tem os jogos grátis, jogos completo, e tem jogos, ah, espera, jogos grátis, né? Que é o completo, e tem os que só o Trials, o demo. Demo, né? Aí você verifica aí quais as que estão liberadas. Mas aqui você consegue achar tudo que tá de graça no PC. Então, se você tá sem jogo aí, ou já zerou, e não comprou nenhum novo ainda, você pode baixar, entrar nisso aí, colocar na sua biblioteca, baixar. Se você não gostar, depois simplesmente você escolhe. Clack Mania, esse jogo é legal. Tem muito jogo, muita coisa legal aqui. Tá de graça pra quem tem viagem, esse jogo é legal também. Então, é um vídeo rápido, incrível. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Então, é uma opção aí que a gente traz aqui pro canal, que a gente sabe que os jogos estão muito caros. Se eu voltei aqui pro topo, a gente sabe que os jogos estão muito caros. Então, não é todo mundo ter condição de comprar, né? Então, se você já zerou, não é assinante da Plus e quer jogar uma coisa diferente, vai lá, segue esse caminho que aparece tudo que tá de graça no PlayStation. Então, é de 10 jogos completos, de demo e tudo. Entendeu? Então, espero que vocês tenham gostado. Vou pedir pra você deixar aquele tapa no like pra fortalecer, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra não perder nenhuma notificação. Incrível, eu vou ficar por aqui. Até a próxima aí. Game Over. Jamais. Fui. Tchau.